Pouco tempo antes das Olimpíadas do Rio 2016, um parente meu de outro estado, eu moro no Rio de Janeiro, me perguntou se eu ia participar dos Jogos, se eu ia assistir. Eu disse que sim, que eu tinha comprado os ingressos e fui sorteado para algumas sessões logo na primeira leva do comitê organizador. Comprei os ingressos baratos, consegui assistir algumas competições e essa pessoa, esse parente, disse Gilberto Braga, você é maluco, vai ter atentado terrorista, vai ter protesto contra o governo, vai ser um tumulto danado, vai ter zica, vai ter uma desorganização absurda. E agora que acabou, nós olhamos para trás e constatamos que as Olimpíadas Rio 2016 foram um sucesso. Mas mais do que isso, o importante é chamar atenção para o fato de que na economia, uma Olimpíada bem realizada vai gerar muitos frutos durante muito tempo no futuro. O Rio de Janeiro hoje tem um novo espaço, tem um espaço que é o que a gente chama de legado territorial dos Jogos Olímpicos. Linhas de metrô que não sairiam do papel sem a competição. A reurbanização do centro da cidade, sobretudo a zona portuária, que estava totalmente degradada, a criação de novos museus como o Mar e como o Museu da Manhã. O chamado Boulevard Olímpico, que é um calçadão à beira-mar, que vai da Praça Mauá até a Praça XV, a Praça das Barcas, pegando o antigo Cais do Porto, uma região completamente abandonada. Isso gera benefícios de turismo, de atratividade para brasileiros de outros estados e para estrangeiros, que, com o sucesso da competição, passaram a ter interesse e a conhecer o Brasil. Eu sou Gilberto Braga, titular da Colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.